Feito de matar mulher e um bebê de um ano, um ano! Isso aconteceu no interior do Amazonas, ele foi preso. Vanessa, conta detalhes pra gente. Exatamente, Matheus. Essa outra situação aconteceu em Rio Preto da Eva, aqui próximo da região metropolitana de Manaus. Esse homem, ele foi preso, agora deixa eu te explicar como é que aconteceu essa situação. Que dá até uma revolta falar sobre esse caso. Olha como foi que aconteceu. Segura aqui rapidinho, produção, por gentileza. Esse homem, o que que acontece? Essa mulher, ela mora, morava na verdade, ali em Rio Preto da Eva. E ela comentou, ali com alguns vizinhos, que esse suspeito, o qual a polícia não revelou o nome, ele cometia furtos. E ela estava ali alertando a vizinhança pra tomar cuidado, porque ele costumava cometer furtos e até roubos, às vezes, à mão armada. Então, ela alertou os vizinhos. Ele, quando soube que a vizinha tinha falado essa situação na região ali onde ela morava, ele se indignou com essa situação, foi prestar satisfação com ela, foi até a casa dela, se dirigiu até a casa dela. E no momento que ele chegou ali, eles tiveram uma discussão bastante acalorada. E essa mulher, ela estava com a filha dela, uma bebê, de um ano e seis meses no colo. E esse homem, no momento da discussão, ele acabou aí desferindo um golpe de testado contra essa mulher. No momento em que ele desfere esse golpe no peito dessa mulher, essa criança de um ano e seis meses cai no chão. Só que ela cai, na verdade, a cabeça dela acaba batendo na quina da cama. E nesse momento, infelizmente, a criança vai a óbito ali também. Esse homem, segundo relatos da polícia, ele ainda tentou ali reanimar a criança, mas quando ele viu que a criança já tinha falecido, ele ainda desferiu outro golpe contra essa mulher e aí fugiu do local. Claro que a polícia imediatamente começou ali as buscas por esse homem e conseguiu localizar o paradeiro dele e ele está preso. Agora, uma informação importante também é que esse homem, ele já tinha passagem pela polícia pelo crime de estupro. Ele estava respondendo em liberdade. Agora, esse cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, ele está preso, vai pagar pelo crime que cometeu contra a vida dessa mulher, tirando a vida dessa mulher e dessa criança, e vai continuar respondendo ainda por essa questão do estupro, que era um crime ao qual ele já estava respondendo. Agora, é uma situação lamentável, né? E a gente observa, esse homem, além de cometer ali os furtos, o qual, quando essa mulher... O que eu quero explicar para você, Matheus, e para você que está nos assistindo, é que essa mulher estava certíssima o tempo todo. E o que está errado nessa história? Está errado a justiça quando permitiu que ele respondesse aquele outro crime de estupro? Em liberdade. Já era um crime bárbaro. Um crime de estupro é bárbaro. Já não se pode soltar, de qualquer forma, essas pessoas. A gente sabe que não depende da polícia, depende das leis do nosso país. Mas o fato é que ele, além de ser um estuprador, furtava as pessoas ali na região do Rio Preto da Eva e ainda cometeu aí esse feminicídio contra essa mulher e tirou a vida também dessa criança. Uma situação lamentável. Mas agora ele está preso e vai pagar por todos esses crimes que ele cometeu. Matheus, volto com você aí. Está certo. Obrigado, Vanessa, pelas informações direto do Amazona, né? Essa última informação que a Vanessa destacou. Obrigado, Vanessa, pela sua participação.